Vamos lá então rapaziada, mais um vídeo aqui pra vocês E o negócio é o seguinte, hoje a gente tá aqui em Nova I Pra quem não sabe, o IP tá aqui na descrição E inclusive, tem muita gente aí que não sabe Que a tropa do Nova, ela tem um cupom de desconto Então se você for comprar alguma coisa Aqui em Nova I, usa o cupom TDN Que você vai tá conseguindo um descontinho, ó Fagaz, mas o negócio é o que? Hoje eu tô aqui junto com o Riquelme, só que eu não sei onde ele tá Fiquei sabendo aí que o melhor P1 da cidade tá aqui Da polícia, no caso É, eu tô aqui, eu tô Não, 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 da polícia, da polícia Ah, tá, tá, tá Que no caso é eu, que eu quase arranquei um pote aqui O negócio é o que? Chega aí, chega aí A gente vai tá testando pra ver como que esse Esse P1 é, tá ligado Vamos torcer pra que o que seja fogo é limpa Daquele jeito, véi Se o cara começa a bater, mano Eu vou ter que atirar Tá sem arma? Tô com arma, não tô sem bala Caramba, eu tô com bala aqui, calma aí Fala Você encontrou um ódio que minha vó falou pra mim uma vez? Ah Quando tava pra outra na moto? Ah, eu não vi Eu só ouvi a véia gritando Ô, capeta, você vai matar minhas galinhas tudo Porque essa moto, eu Sai da minha frente que hoje eu só sou o Toy Os caras que é meio louco, né, véi? Não entendi nada agora, mané Você viu? Não, ouvi, caraca, top, mano É na Toy, a Toy Ué, cara, é minha arma, mano Minha arma sumiu Tinha duas aqui, mano Ah, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Ó, mandei munição pra você, mandei munição pra você É, recebi aqui Recebeu? Beleza Nossa, tô com o dinheiro sujo também Se for dar errado, vai dar errado Nossa, vai dar um errado tão bonito Ih, rapaz, peraí, 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 peraí Pra o carro, pra o carro Me assalto, caramba Ah, beleza, mano, obrigado Não, não, tranquilo O bom é que vai ser cúmplice, né E cúmplice pega a mesma pena Então tá tranquilo, então Aqui não vai, não Ah, mas é, mas eu falo pros cara Eu falo, não tem calma, não Só faz o seguinte, já puxa aí, já puxa aí Puxa o dedo, né É Puxa o dedo no meio da sua cara Tá mutirando Valeu, otário Fizem que cê ia dar uma 10 Nossa Vai passar só um rádio aqui, vai passar assim, ó Ih, meu dedo não dá pra fazer o rádio Faz o rádio aí, faz o rádio aí, vai Pode ir, otário O hype noé Peraí Deus puxa Não é por enquanto nada, mano Ah, mais dinheiro, né, mano Mais dinheiro, mano, ué Ih, eu sei que agora eu vou ficar com esse dinheiro Se eu te passar, a sua visão fica ruim Tu não faz isso? Tá, vai fazer Ai, que chuprescola, velho Cadê Por enquanto nada, hein, velho Será que a gente vai ficar esperando aqui Pra ver se a polícia vai vir ou não? Assim, Ticho, assim, ó Ah, caramba Ah, sou ligeira, pai Já que eles não querem vir A gente não pega mais dinheiro Claro, com certeza Calma aí Opa Vou mandar aqui no rádio da tropa aqui, ó Caixinha roubada com sucesso Ai, 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 ai Olha lá, acho que achei uma primeira vítima A chama primeira vítima Ih O policial Você não vai acreditar, velho Tinha um cara, mano Que tava roubando a caixinha aí agora É, toma cuidado, mano Toma cuidado Eu não sei se esse cílio aí deu um negócio Ué, teu Lula tá aí? Oxum Oi? Eu só vi a véia gringando Ô, capeta Você vai matar minhas galinhas tudo Que essa morta é eu Sai da minha frente Que hoje eu solto o Toic Vem então, filho Nossa senhora Ó, ó Na hora que ele falou que você tá só o Toic É, só o Toic, irmão Alguém tem que fazer Tem que fazer um remix com essa parte aí, mano Vamo ver Opa Riquelme mostrou uma hoje Aqui agora Antes de Antes de coisa Ah, vamo ver como que vai ser então Opa Vamo ver então Vamo ver então É o Lampião das Fugas Lampião das Fugas o nome dele, rapaz Opa Opa, não vai pra ela de esquerdinha não, pai Vem então Ó, eu acho que é ele, hein, o Riquelme É o cara do É o cara lá É Eita tropinha Eita Eita quase Nossa, quase que ele caiu Ele quase foi Mentira, não vi Não vi Parece que ele só ia na frente Parece que ele só ia na frente, homem Fica tranquilo, fica tranquilo Por enquanto tá tranquilo Era muito engraçado Ah, brincadeira Ah, não deu Sacana Eita caramba Ele tá atrás, cara Ele tá atrás, cara É ligeiro, mano Ele é ligeiro Esse cara é ligeiro, véi Mas que merda Ele é, ele é Ele é corno também Opa Pelo jeito não foi tão ligeiro assim não, né, meu Deus Dessa vez não foi não Mas ele tá vindo na bota Tá vindo na bota, mano Tá vindo na bota Então vem Ih, tá vindo mesmo Ó Ó o foco Como vem Nossa senhora Opa Quase foi, hein Quase foi Vamos ver, então Vem Vem Aqui, ó Pega a cordinha aqui, ó Pega a cordinha aqui, ó Pulei já Ai, caramba Não, tô brincando Bate, bate Pega não, pega não Pega não Imagina ele capota Nossa Quase, hein Ele foi quase, hein Ele foi quase Ô, o outro tá perdido, mano O outro lá que tava no carro da FBI Tá perdido, véi Era o Lula, homem Ele tava sendo preso É o Lula, mano Ah, mano, explicado Não explicado Mano, tem um lugar Que eu vou passar Eles não vão conseguir Ele não vai conseguir passar, véi Eu duvido, né Duvida? Ah, não Aí não Aí ele extrapolou Então, beleza, então Tá ligado que esse carro aqui é meio abaixo, né, mano Só peço um negócio pra você, véi Abaixa o chifre aí, senão vai enganchar Opa Você tem que abaixar a chifre também, mano Que eu achei o meu aqui já Não, não tem Não tem Não tem Abaixa o meu aqui já, tá vendo? Não tem, não tem É aqui, é aqui Abaixa o meu aqui já Tá bom Vem, se liga, se liga então Ó Ó, vem pra cá Nossa Nossa Assim, assim É aqui no lado Ó, ó Agora? Vou não falar Pode ser falado Ó, ó Abaixa, abaixa, abaixa Passa, 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 passa Nossa Aqui ele não passa Pode bem, mano Pode bem ali, ó Não passa Ele não passa Não passa, véi Já era, mano Já Esse já foi Ó, ó FBI voltando Ó FBI chegando Ó FBI voltando ali Mas FBI é mais de boa, mano FBI é mais tranquilo FBI não vai... Já perdeu já FBI já vai pensar Boa, caramba Que lado que ele foi já, mano Caixinha da praia Quer ir lá? Quer puxar o caixinha da praia? Bora, bora Vamos, a gente vai puxar então Vamos, vamos puxar Nossa, ele deve estar tipo... Mano Vamos pro próximo então Vamos pro próximo Bora Vai lá 1.400 segundos Puta, o merda Isso aqui é? Uma ATM ATM não Vesteadora Bora, bora Vamos na lojinha de iniciante Moro, vamos lá Se eles não acharem nós até lá É verdade É, tem esse detalhe também Se eles acharem Um trabalho a menos, né No caso Dá pra nem puxar essa lojinha aqui Daí lá Isso aqui? Isso aqui? O que você acha? Vai, bora Aqui, do lado do ADP ainda Aburzinho aqui, ó Não é ousado O nosso lema é ousadia e alegria O lema é ousadia e alegria Homem Hum, não dá Calma, 20 segundos 20 segundos? Beleza Aí Nem foi 20 segundos A polícia foi acionada Boa, 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 boa Tô vendo se eles vão vir Isso aqui também é dinheiro que caixinha, cara Mentira, sério? Sério Caraca, você já entrou Já pulou, né Você não entrou Você pulou Pra isso que os carros são conversíveis, né, cara Pra arrumar mais fácil Entendi Ó, cuidado Tô escutando alguma coisa Não dá nada Não dá nada Tão perdido lá ainda Tão perdido Tão perdido Homem, homem Vamos pro seu ali, ó Vamos pro seu ali, vamos pro seu ali Atrás Ué? Opa, homem Tá tomando banho, então Que isso, velho? Pra que agredir? Toma banho Você não toma banho, não é? Não, não, não Só sábado Ah, mano Hoje não é sábado? Hoje é sábado assim, mano Não é não? Olha a data aí, no seu celular Que deus pra você ter Que deus Nossa Opa, encontramos Encontra Vamos fazer a aula de iniciantes Vambora, vambora Opa Opa Aquilo louco Oi? O que você falou? Ô, vocês viram aí um carro conversível amarelo? Calma aí, calma aí, mano Puts Cadê meu celular? Cadê meu celular? Não Puts, não vi não, velho Tá, eu vou lá comprar uns negocinho ali Eu já venho, tá? Beijunda Conor? Isso Você é fã do Piozinho, cara? Piozinho, velho Ok, chefe Ele é fã do Piozinho Ele que conheceu o Piozinho Ah, velho Vamos lá, vamos lá Você vai comigo ou eu vou sozinho? Uai, vamos junto Vamos junto Vamos junto Calma aí Já que você Quer fazer a baguncinha, mano Tô bem Esperando você pra eu começar aqui Também eu tenho que ir no caixinho, né? Um, dois, três E... Foi Vai Ih, foi acionado Aqui foi? Aqui também Vai, 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 vai Nossa, sim Tá finindo Opa Dá uma licença Não, joia A maioria das vezes fica em cima, né? É É O famoso Piozinho É Oh, caramba Eita, caralho Tá, poxa Você viu o que eu fiz? Eu fiz Tu é maluco, mano Sem querer, sem querer Bateu, bateu Já começa passando no meio aqui Os caras já começam a bater, tá ligado? O time não caiu, time Mas já, mano Já foi de que até lá Já Nossa Eita, caralho Aqui, pra você aqui, ó O policial curva A gente não sabe o que tá fazendo, mano? Não, aqui eu não conheço, não Cala a boca Ah, trocou o Fox pela I-8 Agora eu quero ver Ah, vai ser mais um foco, então Mais uma fuga de I-8, então Ah, então tá bom, né? Calma aí, mano Calma aí, mano Você trocou o Fox pra tomar a fuga de I-8? Tente, cara Ah, agora você tá testando a I-8, entendi Aqui, ó Aqui, ó É bem me pegando a fuga de Fox, seu otário Pegue a cordinha Outloot, não voltou? Tchulu Tchulu é incrível, velho Nossa, o Tchulu botou na viatura Nossa senhora Pra mim, você enguinçou na arma, aí Ó, um carro enguinçou lá, já Já enguinçou? Um enguinçou Ih, outro já foi Falta dois, falta dois agora Que é o I-8 e a de Tchulu Tá, beleza Ah, o Tchulu não tá batendo, não, né, mano? Ah, se matou! Ah, se matou! Aí, ó Eu tenho outra E tem um UFB vindo lá pra aí Nossa senhora É o batalhão todo, caramba Oh, there he is now Ao todo, Tchulu Tem seis policiais em PTR Opa! Nossa senhora Tá acelerando, hein? Tá o mesmo Ih, caramba Baixa na minha mão aqui, ó, seu otário, vai Nossa 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 Não dá pra ele ser carregado bate-bate? Tipo, ó, quer ver como segura uma viatura? Hum Vou soltar alguma coisa Vou soltar uma roupa no chão e vamos pensar que é tiro sujo Boa Soltei? Ó, um parou, um parou Um parou? Não, não, é o UTV, é o UTV Vou soltar de novo Esse é o que eu conheço, hein? Dele mesmo Da lenda Ui, caralho Acho que você foi errado, Tchulu Aqui, ó Aqui, ó Ih, você atira aí, ó, cara Vai Aqui, ó Policial Ficando tonto, mano Ai, o UTV Ai, o UTV Só o U8 também, né, homem? Oh, caralho Ninguém sou Ninguém sou Ninguém sou Ninguém sou Ó, vai dar pra pegar o pé Não, 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 relaxa Ok, mano, tchau Confia Nossa senhora Mano, se eu vou te dar batendo, eu vou dar um chão Desculpa Espera aí Tipo, faz aquela fuga lá de novo, homem Qual? Porque os caras não passam Porque os caras não passam Agora o cara pegou o U8, mano Ah, é Justamente pra isso Ah, agora eu entendi Entendeu? Ligeira, ligeira Ligeira Nossa senhora Quase Que o vítima do nosso CDA Tá, saquei, saquei Opa Tô pouco, hein Pensei que não ia passar Eu também não, mano Por isso eu falei Ó, tio luta de volta já Tio luta Uai, mas já? Ah, entra o pato mesmo Que isso Os médicos Tá rápido, hein Você tá doido Ó, tio luta de novo Tio luta é muito bração É I8? Tio, é I8 Tá, atrás tá I8 E o atrás tá vindo a Mercedes Tá, beleza Acho que é I8 também não passa, hein Tô vendo aqui Tô calculando aqui, sabe Não sei, sabe Algo que eu tava me dizendo Que ela não passa Dá pra tentar, mano Mas a gente Não custa nada, né, mano Verdade A gente querendo ou não Já vai tá na fuga, tá ligado Se ela ficar, é uma sorte Se ela vinha Vai dar na mesma Vamos tentar enguiçar mais uma vez, então Fora do show, porra Mas antes de tudo Fazer eles baterem mais um pouquinho, pô Não, não, não Eu gosto de fazer eles baterem, véi Fala buzinadinha ainda Como é que tem um lugarzinho aqui Que é muito bom, véi Vê, então Agora eu quero ver Opa, opa Opa Alguém tá batendo, hein Alguém tá batendo, hein Olha que eu escutei, hein Bateu, pô Ele bateu, meu amor Nossa Vira em algum lugar Que ele vai perder Ah, já viu, já Não, já viu Não dá tempo Esse carro aqui não corre É Oh, a impressão O meu E8 tá meio amassada, véi Tá, não Tá meio Olha, ele vai dar uma volta Ele vai dar uma volta Vai tentar ser que tá o E8 Cuidado Nossa senhora A gente perdeu A gente perdeu Os caras agora de bater, né Uh A gente perdeu Putz, não vai Ah, não Cara Pode entrar de novo Cusão, né, véi Tu não é cusão, né, mano Eu não vi, mano Tifão Oi Você quer tentar Me deixar colocar Pra me ficar de carro Tem pressão minha Ou eles coisou Eles Dá pra gente ficar de carro, mano Ou da fuga Por favor, fala que tem um kit Repara aí, véi Eu acho que você A gente perdeu Bom, acho que nem vai precisar tanto Assim também, né, véi Uma coisa tá arrumando Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tô vendo aqui se vai vir Bom, acho que os carros Os carros aqui Que soa lá, hein, mano Que soa, mano Tô ouvindo tal barulho ainda Tão ouvindo? Ai, não sei Não tem Twitter, né, véi Foi em barra Mac Barra Mac Sumiram? Ainda não é manda aqui, ainda Ih Alguém matou o Lulu ainda por cima Ah, não Não, não, não Aí tá Ah, não, não Aí tem coisa Aí Ai, os caras tem coisa, hein Aí Aí, não, não, não Aí Aí Matou? Ah Já era, então O cara me atrapalou, tu viu? Eu vi Oi Desce, desce, desce Desce, desce Tá muito na mira Tá muito na mira Não foi de base Nossa Fui de base também, mano Fui de base Mano Aí Não, não, não Se o cara tava puro Eu devo 10 mil reais pra ele, mano Não é possível, não O cara veio certinho, véi Não É Veio logo como já Já veio logo como O cara manda a mão Não, tá de sacanagem, né Tá de sacanagem Bom, rapaziada É isso A gente conseguiu dar uma fuga Pelo menos Só que Com o Hark Aí Fica mais Isso É difícil, né Mas não tem caô não, mano Enfim Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal E tamo junto Fechou? Tô indo nessa Então aquele beijo Aquele queijo Valeu, valeu Falou e fui Mua